Vá em frente, Iron Chef. Muito obrigado, Chef. Então, eu queria que fosse como uma festa de chá. Aí fizemos um sope pequeno, mini. Leva feijão, torresmo de fígado no molho verde e colocamos em cima um algodão doce, porque não é uma festa de aniversário sem algodão doce. Claro. É um ótimo prato. Equilibrado, a crocância se preservou, apesar de ter o molho e o abacate e o queijo, e ele vai derretendo o algodão doce junto com esse torresmo de fígado. O fígado muda a sua dimensão com esse equilíbrio com o doce. O que me chamou a atenção foi a acidez desse prato, porque é uma acidez muito fresca. O molho verde realmente foi feito com maestria, uma explosão de sabores, uma maravilha. Com certeza acho que o doce deu um toque diferente. E vocês, filhos, o que acharam? Muito bom. Muito bom? Sim. Muito obrigada.